Alguns trechos da palestra que eu fiz para o Cinep, falando da educação 2.0. Espero que você goste. E uma coisa que eu acho importante, para a gente poder trabalhar aqui dentro da visão de futuro, na área de educação, eu comecei a tentar, e isso aí foge um pouco também do mainstream, porque de maneira geral, as pessoas estão muito preocupadas em tentar explicar o futuro para vender palestra, para dar curso, para ter seguidor. Então, tudo que o Google gosta, o cara repete. E aí as pessoas criaram uma confusão, uma fumaçada danada, e eu falei, cara, eu não quero entrar nessa fumaçada. Eu criei a minha escola, eu tenho os meus alunos, que bancam a minha pesquisa, é um crowdfunding, totalmente independente, sem nenhum tipo de interferência do MEC, sem nada, simplesmente eu pesquiso para entender, ajudar os meus alunos, e a gente construir o cenário do que está por vir. Então, é uma situada. O que acontece normalmente e qual é o grande problema que a gente tem? O Flecha falou várias coisas que estão dentro da cotidianidade. A gente trabalha no cotidiano. Isso é maravilhoso, tem que ser assim. Porém, porém, em determinados momentos da história, a gente tem determinadas mudanças que não acontecem no só pé da montanha. Você precisa subir no alto da montanha para poder entender o que está acontecendo. Eu tenho um livrinho aqui que eu recomendo para vocês, que é esse aqui, de um cidadão chamado Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. E o Thomas Kuhn, quando ele foi analisar a ciência, ele falou o seguinte, que a ciência é feita de ciência normal e ciência extraordinária. Que tem determinados momentos da história que a gente entra numa crise da ciência. Então, qual é o primeiro problema da compreensão do futuro da educação? A educação, como a administração, a psicologia, o direito, são filhos da ciência social. A ciência social responde a duas perguntinhas básicas na nossa visão. Ciência social, duas perguntas básicas. Quem é o sapiens e como é que ele caminha na história? E aí a ciência social responde isso. Com essas respostas definidas, aí a gente fala, bom, agora vamos entender a educação a partir dessas respostas. Vamos entender a administração a partir dessas respostas. Vamos entender a psicologia a partir dessas respostas. Só o que está acontecendo? Isso está no Thomas Kuhn. Nós estamos vivendo uma anomalia da ciência social. Por isso que a minha frase que eu vou dizer agora é o seguinte. Não será possível aos educadores entender as mudanças que nós vamos ter no futuro da educação apenas estudando os educadores. Porque a crise está em cima e não dentro da educação. Se você quiser saber mais sobre educação 2.0, me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422.